Obrigada por ter assistido às nossas palestras sobre babassuí e sensoriamento remoto. Nossos jogos são adaptados para crianças do ensino fundamental 1 e 2 e do ensino médio, como vocês podem ver aqui nessa sessão de jogo na Escola Municipal do PA Benfica. As palestras que vocês acabam de ouvir, assim como a versão para imprimir dos jogos, estão disponibilizados gratuitamente com uma licença Creative Commons no site da IRD, que vocês podem ver aqui junto com o endereço. A divulgação do kit pedagógico iniciou em junho de 2022. Foram organizadas reuniões com professores e diretores de escolas rurais, mas também com alunos da universidade e com membros do MixCB, que é uma associação de quebradeiras de coco-babassu. Diversos professores de várias disciplinas indicaram a possibilidade de utilizar esses jogos nas futuras aulas deles. Se você for professor e quer usar esses jogos, nós estamos muito interessados pelo seu retorno. Em quais conteúdos vocês usaram nos jogos? Quais foram os resultados obtidos? Essas e mais perguntas constam em um formulário online que vocês podem ver aqui, junto com o endereço dele. Só precisa de cinco minutos para preencher esse formulário. E para nós é muito importante, porque é uma forma de validação da nossa ação de comunicação. Então, desde já, nos agradecemos àqueles professores que vão mandar formulários preenchidos. Funciona desse jeito. Depois de ter realizado uma aula com os jogos, um dos jogos, você preenche esse formulário. Para nós, cada formulário preenchido demonstra o impacto real do kit pedagógico. Além disso, sua valiosa participação vai permitir arrecadar mais financiamento para poder imprimir e doar mais kits pedagógicos. Se você for professor ou professora de uma escola que recebeu o kit pedagógico, mas que você não assistiu às sessões de formação, agora você tem os vídeos. Mas você precisa mandar para nós seu e-mail no nosso endereço de contato, para a gente poder encaminhar futuras informações. Se você for professor ou professora de uma escola que não recebeu o kit pedagógico, pode mandar também um e-mail nesse endereço de contato nosso. Tentaremos providenciar no limite dos kits disponíveis. E agora? Bora jogar? E aí E aí Obrigado.